Até o fim do ano, mais de 100 mil bolsas de estudos vão ser concedidas pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Hoje vamos conhecer a iniciativa de ex-bolsistas que estão multiplicando o que aprenderam lá fora. O lema aqui é Faça Você Mesmo. A ideia do FebLab é original dos Estados Unidos. Foi trazida para Brasília por estudantes que participaram do Ciências Sem Fronteiras em faculdades americanas. Guilherme, de 25 anos, é um dos sócios fundadores. O FebLab é basicamente um espaço de criação, que contém máquinas de fabricação digital para você poder materializar suas ideias. Então o que você faz? Você tem uma ideia em formato digital, 3D ou 2D, vem para o FebLab, usa as máquinas e pode torná-las físicas. Ele estudou design de produtos em Nova York em 2013 pelo Ciências Sem Fronteiras e conta que o programa despertou o interesse de compartilhar o que aprendeu. A gente cresceu muito lá e inspirou muito a gente quando a gente voltou para criar um espaço como esse, para ajudar mais pessoas a se sentirem motivadas a criar e a inovar cada vez mais. Os novos empreendedores passaram cinco meses montando esse espaço, inaugurado em janeiro deste ano. Algumas máquinas, como essa impressora 3D, foram compradas. Outras foram fabricadas pelos próprios sócios do FebLab. É o caso desta cortadora a laser e desta outra máquina que esculpe os objetos. Ela é uma esculpidora, ela vai removendo o material conforme o trabalho vai acontecendo. Ela tem essa fresa aqui na pontinha, que você liga e ela vai debastando o material que você coloca aqui nos três eixos, no X, no Y e no Z. Quase 78 mil bolsas do Ciência Sem Fronteiras foram concedidas desde 2011. 30 países são parceiros do programa do governo federal. O objetivo é expandir a ciência, tecnologia e inovação no país. Esse programa, através da CAPES, que tem a cooperação com a China, mandou cerca de 300 bolsistas para a China. Desses 300 bolsistas, 95% desses bolsistas hoje falam mandarim e tomam aula em mandarim. Uma coisa inimaginável, alguns anos atrás. Então, isso é um ganho significativo. A gente ter essa experiência com um país que tem uma proximidade com o Brasil por conta de ser dos BRICS e também pela importância que ele tem nas relações comerciais com o Brasil. Tales, que também é ex-bolsista, aproveitou o FebLab para esculpir algumas de suas criações. Você não vem aqui, só executa o projeto e vai embora. Você aprende, você ensina, então é uma troca de conhecimento muito grande. Ele apoia a multiplicação das experiências trazidas dos intercâmbios. Tchau.